O despotismo favorece o déspota e o nepotismo favorece o gênesis do déspota. É o que ele está fazendo, especialmente se a gente pegar o caso do filho, o Eduardo Bolsonaro, que ele, tudo indica, vai conseguir emplacar como embaixador nos Estados Unidos. Isso aí escancara a bandalheira que essa família vem cometendo há décadas. É uma bandalheira, não é só fantasma, não é só agregado de defender família patrimonialista, é desvio de dinheiro público por intermédio dessas pessoas. O presidente Bolsonaro, depois de um semestre em que ele teve uma aprovação da reforma da Previdência com uma votação impressionante, todo mundo muito otimista que o Congresso ia por causa de determinadas pautas que são importantes para o país, independentemente dos interesses do Bolsonaro, começamos um semestre que vai ser muito, muito mais difícil, em que o Bolsonaro vai ter que se confrontar com determinadas escolhas. Pelo saiba, não existe foro privilegiado para vítima, não existe foro privilegiado para autor do crime. E, pelo saiba, o hacker da Grande Matão não tem foro privilegiado. Aí vem o Gilmar Mendes dizer que existe uma organização criminosa formada para investigar pessoas. Nessa entrevista que ele deu ao jornal Correio Brasileiro, me chamou a atenção uma outra frase, que é o seguinte, quem vai fiscalizar os investigadores? E eu pergunto, quem vai fiscalizar o STF? Veja a espanhambação que é essa nomeação que a gente já está dando de barato do Eduardo Bolsonaro. Isso é um escrivão de polícia, filho do presidente, que vai ser embaixador, o cargo considerado mais importante do governo brasileiro. É uma espanhambação sem limites, então a crise já não é nem moral, política, é de metáforas. Eu não tenho palavras para falar.